Fala, galera! Uma boa tarde aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, para vocês. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Pessoal, além de falar dos jogos de todas as gerações atuais, eu jogo videogame desde 1980, desde que eu tinha coisa de 4 para 5 anos de idade, e agora estou com 43 e sempre joguei videogames. Eu tenho vários e vários jogos que marcaram a minha história demais, mas tem um jogo em especial, principalmente por causa de participação de pessoas muito queridas para mim, inclusive pessoas que já partiram, e esse jogo é o Lunar The Silver Star Story, esse jogo que vocês estão vendo aqui. Como disclaimer, eu gostaria de deixar para vocês o conhecimento de que eu tentei achar a gameplay em HD de Lunar para poder colocar aqui como ilustração para vocês enquanto eu faço a narração. Porém, infelizmente, por esse jogo ser muito, muito antigo, não tinha nenhum vídeo de gameplay em HD que eu pudesse usar dessa versão que eu queria mostrar para vocês. Lunar The Silver Star Story, ele é um RPG japonês de turnos que tem todos os elementos de RPG que a gente ama em jogos desse tipo. Tem elfos, tem bruxas, tem feiticeiras, tem seres humanos engraçados, seres humanos sérios, tem castelos que depois viram verdadeiros tanques de guerra, tem cidades inteiras de magia que flutuam no ar em uma ilha, como a cidade de Vane, tem cidades pequenas e ptorescas, super-heróis, dragões, tudo. Tem de tudo e, lógico, muita luta com espada, muita luta com magia, tem comédia, tem amor, tem de tudo. E por que esse RPG é especial para mim? Esse RPG é especial para mim de começo porque nos anos 90 era um jogo com mais de 40 horas de gameplay garantida onde você poderia melhorar todos os personagens da sua jogatina com o tempo, fazendo ali um trabalho de derrotar inimigos para ganhar mais status por algum tempo para depois poder progredir para outras partes do jogo e já ter alguma vantagem tática e técnica para poder competir com esses inimigos muitas vezes mais fortes do que vocês por vez e outra. Esse jogo também é muito especial para mim por causa das músicas que são extremamente tocantes, a qualidade de atuação de voz, coisa que nos anos 90 era extremamente difícil de se ter, uma atuação de voz boa. E esse jogo simplesmente é maravilhoso, tanto com qualidade musical, qualidade de história, os scripts que foram escritos para esse jogo. Muita coisa bonita mesmo que remete para mim o jogo do Leonardo Silver Star Story Complete. E assim, essas imagens que vocês estão vendo são todas as cutscenes do jogo, uma vez que eu não encontrei gameplays em alta qualidade para poder oferecer um vídeo com uma qualidade melhor para vocês. Esse jogo, quem me deu esse jogo foi a minha avó no último aniversário que eu tive com ela ainda viva. E nesse aniversário, a minha avó me passou o jogo do Leonardo Silver Star Story Complete como presente e foi uma surpresa, porque ela foi escondidinha junto da minha mãe no centro de São Paulo para escolher um jogo para mim, para escolher um jogo que ela não entendia muito, mas ela sabia que eu sempre gostei muito de inglês, sempre gostei muito de estratégia, sempre gostei muito de jogos de RPG de mesa, eu trazia os meus amigos para a gente jogar em casa. Então, ela acabou vendo isso e crescendo comigo ali, vendo eu crescer jogando RPG, sabe? Então, ela gravou isso, gravou isso de RPG, de dragões, essas coisas todas, e ela humildemente explicando para o vendedor lá, que a minha mãe me descreveu, ela falando, e o cara, como um mestre de vendas ali, de videogame, ele falou, eu tenho o jogo perfeito para o seu neto, senhora, ele vai amar esse jogo aqui. E me deu o Lunar The Silver Star Story Complete. Eu não tenho como agradecer esse vendedor, que até hoje eu não sei o nome dele, e tenho que agradecer muito a minha avó, que Deus a tenha, avó, eternamente, sempre te amo, sempre te amarei para o resto da minha vida, e espero um dia que, quando os meus dias terminarem aqui, eu possa ficar junto de você até esperar, com muita paciência, o resto da minha família toda, para nós estarmos juntos aí no céu, seja lá onde você esteja, eu quero estar junto de você. E o seguinte, esse jogo, ele foi parte de momentos muito bons da minha vida, eu melhorei muito mais a minha comunicação por causa desse jogo, tinha, assim, mais vontade de ver as pessoas, compartilhar o jogo com outras pessoas, mostrar esse jogo para outras pessoas, terminar ele, melhorei muito mesmo a minha interação pessoal com outras pessoas por causa desse jogo, eu vi o poder que uma amizade sincera pode trazer, e é simplesmente maravilhoso você ter uma lembrança magnífica, tão poderosa da sua vida, através de algo tão simples quanto um jogo de Playstation 1, com uma história extremamente bem escrita, com uma atmosfera maravilhosa, com músicas lindas, e é uma coisa tocante de você saber que isso faz parte de você o resto da sua vida inteira. Então, assim, esse é o primeiro de muitos jogos que eu gostaria de apresentar para vocês e conversar com vocês sobre, porque ele tocou a minha vida de uma maneira única, de uma maneira que nenhum outro tocou. Eu sempre gostei muito de jogos e gostei muito de outros jogos também, mas esse daqui, ele foi o jogo que sempre esteve e sempre estará nas minhas memórias mais bonitas, e sempre estará nas minhas lembranças mais tocantes que eu tenho da minha vida inteira como jogador de videogame. E como eu adoraria que esse joguinho simplesmente fosse refeito de novo para as próximas gerações, talvez com trailers melhorados, com uma gameplay melhorada, mas que não perdesse essa essência, que não perdesse a inocência que esse jogo tem. Porque simplesmente é maravilhoso. E eu convido a todos vocês que não tiveram a oportunidade de conhecer Lunar The Silver Star Story Complete, ou a sua sequência tão boa quanto Lunar Eternal Blue, vão até o YouTube e conheçam essa maravilhosa obra de arte da escrita, do script, e vejam só como ele se compara com outros RPGs mesmo modernos. Você vai ficar surpreso, eu tenho certeza disso. E é com muito amor, carinho e coração que eu compartilho com vocês parte da minha história, parte do meu amor, do meu carinho por videogames, e parte do que foi tão importante na minha vida como esse jogo. Lunar The Silver Star Story e Lunar Eternal Blue. Eu convido a vocês a conhecerem essa maravilhosa obra de arte em forma de jogo. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem, compartilhem, não deixem de se inscrever no meu canal e também de ativar o sininho de notificações. Vídeos iguais a este e também de outros tipos, como notícias e gameplays, sempre estarão aqui. Assim que lançar o PlayStation 5 e também o Xbox Series X, eu terei os dois, talvez não ao mesmo tempo, mas pelo menos aquele que tiver mais barato, eu compro o primeiro. e vou fazer o unboxing e faremos gameplay juntos, ok? Agradeço a todos vocês que despenderam um tempo para conhecer um pouco mais sobre a minha história. Que Deus abençoe e falamos depois. Elias, out.